conversar com a jornalista e professora universitária Thaís Teixeira. Thaís é pró-reitora de comunicação institucional da Universidade Nacional de La Pampa e é professora adjunta também. Ela mora em Santa Rosa, no município de província de La Pampa, na Argentina. E a gente conversa com a Thaís exatamente sobre, Thaís, essa decisão do governo Milley que tem dificultado a entrada de brasileiros com a alegação de falso turismo, exatamente brasileiros que vão à Argentina para estudar. E você foi, inclusive, nesta condição, quando você foi há muitos anos atrás, você foi nessa condição de estudar, como milhares de outros brasileiros que costumam também escolher a Argentina para complementar os seus estudos. E mesmo rompendo um acordo que existia há muitos anos, o governo Milley tem dificultado a entrada desses brasileiros. Eu queria saber, na sua visão, como é que os brasileiros estão enfrentando isso aí. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia às pessoas que nos acompanham. Prazer estar aqui. Na verdade, eu diria que o Javier Milley está numa campanha contra o sistema universitário argentino. Vamos começar por aí, né? As universidades argentinas, como os brasileiros conhecem, sabem, ela é de acesso universal, ou seja, não tem sistema de seleção, de ingresso, você se matricula e já está assistindo aula. Então, isso é atrativo para os brasileiros, porque o Brasil, as universidades brasileiras não são de acesso universal, elas têm o exame de vestibular, e as pessoas que não passam no vestibular, às vezes, querem tentar outras possibilidades. Isso é um dos atrativos que tem o sistema universitário argentino. Mas o Javier Milley, ele está no hincapé, fazendo hincapé contra o sistema universitário. Ele reduziu o investimento pressupostário, o orçamento público para as universidades. Esse ano, muitas universidades já estão em situação crítica, porque não conseguem, por exemplo, pagar a eletricidade. Isso e o salário dos professores está em risco. Então, começa por aí. Em relação à entrada dos estudantes brasileiros, eles alegam falso turismo, né? Quando você diz que vai como turista, mas falta uma documentação e você não tem. Então, normalmente, quando você entra como turista aqui, eles pedem somente o seu documento de identidade com validade, né? Recente, com menos de 10 anos de emissão, e passagem de ida e volta. Perguntam se você tem hospedagem, qual é a sua hospedagem, um sistema de migração normal para qualquer país que não exige o visto prévio, né? Não sei, se você vai para Portugal é a mesma coisa, se você vai para a Espanha é a mesma coisa. Porém, quando você é estudante, eles pedem também a residência permanente. O que que acontece? Alguns brasileiros entram como turistas, quando chegam aqui, fazem a tramitação da solicitação, o trâmite da solicitação do visto de permanente. Aí você passa a ser cidadão permanente e por aí não teria problema. O que aconteceu nesse caso foi que alguns desses estudantes não tinham esse visto, então eles foram convidados a sair da Argentina. O governo argentino alega que não deportou esses brasileiros, então eles podem tentar voltar a entrar no país, né? Porque eles não foram deportados, com a documentação correta, essa é a alegação. Mas a gente sabe que normalmente isso não deveria passar, né? Porque esses estudantes tinham passagem de ida e volta, o que acontece é que eles não voltam, eles ficam porque eles apertem a documentação de visto permanente. Então, essa foi a alegação. Mas a gente sabe que é um problema diplomático, porque fazem 20 anos, a gente vai cumprir 20 anos do acordo bilateral entre Brasil e Argentina, que permite o livre acesso, não só pelo Mercosul, é um acordo específico entre os dois países, que permite a residência permanente de brasileiros na Argentina e de argentinos no Brasil com apenas dois documentos. Então, esse acordo existe, é bastante fácil você tramitar o registro de permanência nos dois países. No Brasil é um pouquinho mais difícil que na Argentina, mas é pela lógica do sistema migratório que tem no nosso país, que é feito pela Polícia Federal. Aqui não é feito pela Polícia Federal, é feito por um órgão específico de imigração, então é um pouco mais ágil, mas são apenas dois documentos exigidos e é bastante simples solicitar o visto de permanente. Então, os brasileiros vinham como turistas, solicitavam o visto e seguiam estudando. Entendi. Thais, então, isso é algo que você acredita que vai perdurar, porque faz parte, de fato, de uma política do governo Milley de desprestigiar as universidades. Como, aliás, a gente já viu aqui acontecer. Então, assim, é um filme que nós já vimos, nós já vivenciamos aqui ao longo de quatro anos e também com ministros que faziam declarações absurdas, cortavam recursos das instituições. Você acredita que isso vai gerar algo... Bastante parecido o discurso. É, muito parecido isso mesmo, Thais. Mas como é que está o clima entre estudantes? Porque já que não é somente em relação aos estrangeiros, mas é algo maior, que inclui as instituições como um todo, há muita revolta, ou as pessoas estão aceitando? Como que você está avaliando a situação? As aulas nas universidades públicas começam agora, essa semana, a partir do dia 1º de março, a gente volta até julho, as aulas. E muitos estudantes que já são mobilizados nos grupos estudantis, nos movimentos estudantis, eles já estão mobilizados anti-Milley, mas massivamente os estudantes ainda não estão com essa organização, porque o governo tem três meses, é recente, e não estão muito mobilizados nesse sentido de ocupar as universidades e parar. Ainda não, pelo menos nas universidades que a gente tem, faz parte da rede, que é o Conselho Interuniversitário Argentino, se chama SIM, SIN, Conselho Interuniversitário Nacional, mas a gente já vê essa movibilização em algumas universidades, ela já começa, porque as aulas já começaram, e porque os estudantes já estão vendo que a situação realmente é crítica e de perseguição, principalmente porque é o seguinte, Cintia, a universidade é universal, o sistema universitário é universal na Argentina, e é uma caláusula pétrea da Constituição. Então, ele não pode, a não ser que ele dê um golpe de Estado, ele não fez isso, ele foi eleito democraticamente, ele não consegue mudar a Constituição sem seguir as vias legais, mas ele pode desfinanciar o sistema, é o que ele está fazendo. Então, ele vai ir por esse lado para tentar levar a sociedade a ir contra o sistema, para dizer, olha, as universidades, elas não funcionam, é por isso que a gente vai querer privatizar, ele vai tentar, ele está numa política de privatização, mas o Milley não tem maioria no Congresso, então ele tem perdido aí muitas batalhas, apesar de ter sido eleito com uma boa margem eleitoral. Então, assim, agora a gente já tem uma perspectiva que os estudantes seguramente vão se mobilizar mais, enfim, mas o Milley também teve muito voto nessa franja, nessa franjetária de pessoas, então ele está aí muito sustentado por uma base eleitoral ainda, que acredita que as coisas ainda estão ruins porque ele não teve tempo de governar. Entendi. Está certo, Thaís, mas não há uma retaliação a brasileiros, assim, não há atitude xenofóbica por parte dos argentinos, não, né? Sim, Tia, por exemplo, na universidade que eu dou aula, a gente tem alguns estudantes estrangeiros, muitos vêm de intercâmbio pelos programas de conexão internacional, mas aqui não é tão frequente, assim, eu moro na Argentina profunda, no centro do país, no sul a gente não nota tanto a presença de estudantes brasileiros. Aqui, por exemplo, tem muito cubano, muito espanhol, enfim, e colombiano, mas em Buenos Aires, nas universidades do Conurbano, não só a Universidade de Buenos Aires, a Universidade Nacional de São Martim, existem outras universidades, são 10, 15 universidades nessa zona, essas universidades, sim, elas têm mais brasileiros, e é muito complicado a situação. Eu não diria xenofobia em relação ao argentino com o brasileiro, salvo os elementos xenofóbicos que existem, infelizmente, naturalmente, entre os países, né? Mas não diretamente em termos de perseguição, não por parte dos argentinos, mas por parte do governo, em certa medida, sim. Por exemplo, para você entrar nas universidades, o acesso é livre, mas você precisa ter, por exemplo, a documentação do ensino médio regularizada, e para você fazer isso, somente o Ministério da Educação Nacional realiza esse trâmite. Então, muitos brasileiros voltam, porque eles não conseguem realizar essa validação. E ela não pode ser feita no Brasil, ela só é feita na Argentina pelo Ministério da Educação. Então, existem brasileiros que estão, entram na justiça para conseguir o turno, né? Que seria o dia e o horário para poder levar os documentos e validar o título do ensino médio. E muitos brasileiros não conseguem. Esse é o principal, por exemplo, empecilho do ingresso de estrangeiros, não só brasileiros, de estrangeiros nas universidades. As pessoas não conseguem. Eu, por exemplo, levei cinco anos para conseguir validar meu título do ensino médio aqui e poder terminar a validação dos outros dois tipos, né? De graduação e doutorado para poder dar aula. Então, assim, leva muitos anos também, né? Existe uma fila imensa de espera e você está aí muitos anos. Então, o sistema universitário é assim, você tem seis meses para apresentar essa documentação depois que você se matricula. Se em seis meses você não apresenta, você perde a matrícula. Então, muitos brasileiros vêm, cursam o primeiro semestre e depois perdem porque não conseguem apresentar essa documentação. Entendi. Esse é o principal filtro. Entendi. Você já está com quantos anos que deixou o Piauí para morar na Argentina? Sim, fazem sete anos. Em dezembro, fiz sete anos de ausência do Brasil. Muito tempo já, hein? Muito tempo já. Thais, muito obrigada. A gente espera muito, né? Que essa situação, enfim, se reverta. Embora você também acompanhou a situação do Brasil, não vejo que vá mudar, não, porque acaba sendo uma bandeira eleitoral para aqueles fanáticos que votaram no atual presidente, né? Funciona um pouco dessa forma, infelizmente. Infelizmente, Cíntia. A gente luta para que não, né? As universidades públicas argentinas, elas são de excelência, são universidades premiadas. A Universidade de Buenos Aires é, junto com a USP, as duas melhores universidades da Latinoamérica. Então, são universidades de excelência, são universidades com prêmio Nobel da paz, de medicina. O brasileiro, às vezes, se equivoca pensando que não existe isso, né? A gente é muito endógeno no Brasil, mas não, são universidades de excelência, tanto é que é por isso que as pessoas querem vir para cá, porque, além do acesso universal, elas são excelentes. Mas existe a política, né? A educação, ir contra a educação é uma política, já dizia Darcy Ribeiro. Não é uma crise, né? É um projeto. É um projeto. Eu acho que é uma frase tão perfeita que se encaixa em situações pelo mundo. Taís, muito obrigada. Um bom dia para você. Igualmente, Cíntia. Até logo. Obrigada pela participação, mais uma vez, disponibilidade. 7 horas e 51. Taís trabalhou aqui no jornal com a gente, era repórter do jornal Meio Norte. A...